Bom dia galera da Mundo NPK, eu me chamo Renato e estou aqui no CAGESP de São Paulo para mostrar uma curiosidade que eu encontrei aqui, alguns já devem conhecer, mas outros não. O nome científico dessa curiosidade chama Solanum ovigerum, ele é um parente da berinjela, do giló e as cores delas são violetas e logo em seguida já ficam brancas e depois amareladas. E vou mostrar para vocês aqui, mas eu quero que todos me respondam um pouquinho antes de eu mostrar, vou dar dois minutinhos aí. Quem sabe me dizer quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Vai aí Graziele, fala para mim, fala para mim quem está assistindo aí, bom dia a todos. Eu estou aqui no CEASA de São Paulo, vou mostrar o stand da Mundo NPK ali que todos já devem conhecer, mas fala aí, quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Eu vou mostrar quem veio primeiro, nenhum dos dois. Esse cara aqui veio primeiro, ó, o pé de ovo. Se liga nisso aqui, gente. Alguém já viu isso aqui? É, Gustavo, você errou, cara. Quem veio primeiro foi o pé do ovo. Pé de ovo, rapaz, vocês têm noção do que é isso aqui, ó. A flor dele fica roxinha, aí sai a flor, vem esse pé de ovo aqui, aí o ovo fica branco, ele fica alguns dias branco, depois ele fica amarelado, como se fosse um ovo caipira, mas meio escurinho. É esse cara aqui, que eu vou levar um para mim, que eu não sou de ferro, eu vou comprar um para mim. Vou comprar esse pé de ovo aqui, ó, com quatro ovos, vou botar para chocar lá, vou fazer um monte de pé de ovo, assim que a carne estiver cara, eu tenho o ovo lá, ó. Não é uma planta comestível, tá, gente? É uma brincadeira bem legal. Segura aqui, senhora, eu vou levar isso aqui, ó. Pé de ovo. Dez reais, ó. Olha quanto ovo. Pensa bem. O oveiro passa lá trinta ovos por dez aqui, dez é o pé de ovo. Solano ovigerum. A gente coloca essa planta no sol, como é que ela é cultivada? Fala para nós. No sol, meio período de sol e rega diária. Rega diária. Então é melhor pegar o sol da manhã ou o sol da tarde? O sol da manhã. Até que horas, mais ou menos? Dez horas. Até dez horas da manhã. Então, ó, eu adquiri meu pé de ovo e vou pedir para que todos que vieram aqui no Ceasa façam o mesmo. Custa dez reais. É trinta ovos por dez reais. Aí, ó. Pode ignorar o carro do ovo agora, gente. Dá para plantar ovo em casa, não precisa comprar ração para galinha. É só ficar até dez horas da manhã no sol e o resto da tarde pegar um lugar com sombra. E água todo dia. Será que eu dou conta? Eu acho que é mais fácil que a galinha, hein? É, ó! É! É!